O movimento está com o nosso português. Vamos ouvir então Daniel Sampaio. Mas tem acompanhado a par e passo todo o processo e trabalhado connosco intimamente. Ponto número 3. É nessa qualidade de vice-presidente de mesa da Assembleia Geral que me encontro a coordenar os trabalhos desta conferência de imprensa juntamente com os três secretários da mesa aqui presentes. À minha esquerda o doutor Coen Morgado, à minha direita o doutor Luís Natal e à direita o doutor João Sampaio. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Ponto número 4. Memorando. No dia 6 de 1 de 2013 existiu a entrega de um requerimento solicitando a realização de uma Assembleia Geral comum extraordinária com o objetivo de liberar a revogação do mandato do Conselho Diretivo. Este requerimento foi entregue em mal pelos sócios André Patrão e Miguel Paim ao Presidente de mesa da Assembleia Geral, doutor Eduardo Alvouso, como representantes do movimento da Rumo ao Sporting, acompanhado de documentação que identificaria os sócios requerentes. No dia 10 de 1 de 2013 foi entregue um comprovativo de pagamento 25.015,23 euros para pagamentos dos custos de realização da Assembleia Geral, de acordo com estimativa de despesas fornecidas pelo Vice-Presidente Engenheiro Naubrigantes. Essa verba foi a seguir transferida para uma conta do Sporting Clube Portugal, especialmente aberta para o efeito. Sublinho que a verificação dos requisitos de que depende a Assembleia Geral é de competência exclusiva da mesa da Assembleia Geral, que evidentemente procedeu à verificação dos mesmos, assinaturas e depósito de dinheiro. Apenas foi solicitado aos serviços do Sporting Clube Portugal a informação sobre se os sócios requerentes são ou não sócios efetivos no pleno gozo dos seus direitos e em caso afirmativo de quantos votos disponível. Esta informação, como é evidente, a mesa não a poderia ter. No dia 20 de 1 de 2013, com o seu trabalho concluído e tendo já passado algum tempo, a mesa da Assembleia Geral continuava a aguardar a resposta dos serviços. Nesse dia 20 de 1, o Presidente de mesa da Assembleia Geral, Dr. Eduardo Barroso, solicitou, em carta dirigida ao Presidente do Conselho Diretivo, a informação sobre os dados em falta, requerendo uma resposta urgente até ao final do dia 21 de janeiro, cito, sem o que será a mesa da Assembleia Geral a proceder a essa conferência, junto e com os serviços. Essa resposta não chegou. No dia 22 de 1 de 2013, já durante o impedimento do Presidente de mesa da Assembleia Geral e como Vice-Presidente com funções de Presidente nessa altura, dirigindo, acompanhado pelo Secretário Dr. Rui Morgado, pelas 13 horas, ao Estádio de Alvalade, a Dra. Helena Moraes, consultora jurídica, confirmou-nos que já estavam conferidos mais de mil votos dos direitos, a requisito estatutário indispensável. Da nossa ida ao Alvalade, dei conhecimento prévio ao Presidente do Conselho Diretivo, pedindo a sua colaboração. A partir dessa data, considerei, considerámos, estarem verificados os requisitos necessários à convocação da Assembleia Geral em causa. No dia 29 de 1 de 2013, a mesa da Assembleia Geral emitiu um comunicado em que requeria, cito, ao Conselho Diretivo e aos Serviços do Sporting Clube de Portugal, a publicação do anúncio convocatório relativo à Assembleia Geral Extraordinária no sítio oficial do Clube, no Jornal do Clube, em dois jornais diários e no portal da empresa, para publicação no dia 31 de 1 de 2013. Fim de citação. Nesse mesmo comunicado, era anunciada esta conferência de imprensa. Durante todo o dia 30, fiz várias diligências pessoais, junto do Presidente do Conselho Diretivo e do Vice-Presidente, Nobre Guedes, para a concretização da publicação deste comunicado no sítio do Sporting Clube de Portugal, o que não sucedeu. Também pude verificar não ter sido enviada à convocatória a dois jornais diários, pelo que tomei a iniciativa de o fazer, responsabilizando, pessoalmente, por os eventos de baixos curtos desta publicação em dois jornais diários. De notar que todos estes requisitos são estatutariamente imprescindíveis. Não se trata de uma exigência da mesa à publicação nos jornais diários nem no sítio do Sporting Clube de Portugal. É uma exigência dos escritores. Saliento, e quero deixar isso bem claro, junto aos sócios e todos os senhores jornalistas presentes, saliento que desde o início do processo a mesa da Assembleia Geral se limitou a cumprir com rigor os estatutos, conferindo todos os requisitos necessários. Não foi a mesa que convocou à Assembleia Geral. O Presidente de mesa da Assembleia Geral podia tê-lo feito, mas não o fez. Portanto, que fique claro, não foi a mesa que convocou de uma iniciativa de convocar a Assembleia Geral, apenas deu seguimento ao requerimento de sócios, marcando a reunião para 9 de fevereiro, depois verificado todos os trezeiros. Ponto número 5. Local da Assembleia Geral. A ideia inicial era realizar a Assembleia Geral no pavilhão de Odivelas, dada a existência de um protocolo com o clube e a estimativa de custos fornecida pelo Vice-Presidente de Nobre Guedes. Depois de vários contactos, verificou-se só existir do pavilhão para março. Também separou que o custo existia, em muito, a estimativa avançada pelo citado Vice-Presidente e que, naturalmente, havia sido transmitida aos decretos. A data de março é incompatível com a obrigatoriedade desta Assembleia Geral ser convocada no prazo máximo de 30 dias após o requerimento. Foram contratados outros locais da cidade de Lisboa, mas os orçamentos excediam o dinheiro depositado. Foi tomada a opção do Estado, que já tinha sido considerada pelo Conselho Diretivo a quando da Assembleia Geral para votação na revisão dos estatutos, saliendo que não se trata, portanto, de uma ideia nova. Essa ideia tinha sido considerada, com esta mesa da Assembleia Geral, pelo próprio Conselho Diretivo, quando tratarmos da revisão dos estatutos. O Estado, e quero deixar isso muito bem claro, é a casa dos suportingistas. É a nossa casa, a nossa casa-mãe. Tem cinco estrelas o EFA. É seguro, a votação decorrerá no mesmo local das últimas eleições, e ninguém terá acesso ao regulado. Peço agora ao Rui Morgado, que mostre umas imagens, que podem esclarecer com o Conselho Fiscal e Disciplinar. O Conselho Diretivo acusou a mesa da Assembleia Geral de violação estatutária, pedindo um parecer urgente ao Conselho Fiscal e Disciplinar. Este órgão, em parecer emitido no dia 22 de junho, concluiu O Presidente de Mesa tem o poder, dever, de convocar a Assembleia Geral do Clube, desde previamente se assegure de que os sócios requerentes possuem a necessária legitimidade individual e coletiva e do que o conteúdo do requerimento satisfaz com os pressupostos objetivos descritos pelos estatutos do Sporting Clube Portugal. Concluo que o Conselho Fiscal e Disciplinar não confirmou a acusação de violação estatutária feita pelo Conselho Diretivo. Por último, queria falar sobre as questões jurídicas e previdência cautelar, e depois os secretários da mesa, que serão juristas, poderão responder a alguma questão mais pertinente sobre a questão jurídica, o empadramento jurídico desta convocatória. De qualquer forma, com o Presidente, em exercício da Assembleia Geral, quer dizer o seguinte. Em carta de 30 de janeiro, o Presidente do Conselho Diretivo considera, cito, atos totalmente ilegais e ilusivos, fim de citação, a convocatória e subsequente realização da Assembleia Geral. Notícias diversas apontam para a existência de previdência cautelar para impedir essa reunião. Respeitaremos, como é óbvio, todas as decisões dos tribunais, mas com uma certeza. Os sócios do Sporting saberão distinguir sempre quem os respeitou e os quis ouvir em liberdade, distinguindo de todos os outros que os silenciaram com o recurso ao tribunal. Eu repito. A certeza que tenho é que os sócios do Sporting saberão distinguir quem sempre os respeitou e os quis ouvir em liberdade de todos os outros que os silenciaram com o recurso ao tribunal. Em seguida, estamos disponíveis para esclarecer mais algum ponto. Termino agradecendo a vossa atenção e reafirmando um ponto de vista pessoal. Alinear, neste processo nada de pessoal ambiciono. Não comprei claques, não fiz nenhum golpe de estado institucional, não tenho nenhuma ambição no Sporting. O meu dever é servir até ao limite das minhas forças o Sporting Clube Portugal e lutar pela manutenção e confirmação dos estatutos e pela dar a voz aos sócios. Não desistirei nunca deste objetivo, mas não ambiciono nada para mim. Quis e fico bem de lado. Ponto número 2. Estou muito determinado para contribuir para a resolução dos problemas do Sporting como sempre tenho feito através do rigoroso cumprimento dos estatutos. A mesa em teu reintento que os cumpriu rigorosamente. C e último, numa associação desportiva da importância do Sporting, a palavra dos sócios terá sempre de ser ouvida. Tudo fiz e farei para que assim seja. O Sporting merece todos os nossos esforços para repor a verdade. Com respeito pelo pluralismo de opiniões, mas com a certeza de quem verdadeiramente deve decidir são os sócios que elegeram todos os atuais órgãos sociais. Viva o Sporting! Esclarecimento do Daniel Sampaio que está nesta altura a conduzir a conferência em virtude também de Eduardo Valoso, o Presidente da mesa da Assembleia Geral está num período sabático de ter pedido escusa a este cargo no Sporting. Primeira questão do colega nosso. Em primeiro lugar, esta demora acabou por ser resolvida pela mesa da Assembleia Geral, no entanto, há uma providência calcular que foi interposta pelo Conselho Diretivo de forma a que a Assembleia Geral do dia 9 não se realize. Esta é a primeira pergunta que gostava que comentasse essa providência calcular. E a segunda questão é nomeadamente em relação à atitude do Conselho Diretivo e acabou aqui de dizer que não referindo ninguém que os sócios do Sporting vão acabar por ver quem os quis deixar ouvir e quem tentou que não fossem ouvidos. Houve um bloqueio, considero que houve um bloqueio por parte do Conselho Diretivo de forma a que não houvesse então a tal palavra dos sócios a que a mesa da Assembleia Geral sempre se mostrou aberta desde que surgiu o movimento da Argonha Móssima. Muito obrigado pelas suas questões. Em primeiro lugar sobre a providência calcular, não posso comentar porque não o conheço. Como eu disse, todas as decisões do Tribunal serão cumpridas pela mesa. Em relação ao segundo ponto que eu queria dizer é se não houver Assembleia. A mesa considera um direito dos sócios haver Assembleia. é um direito estatutário. A mesa lutou com muitas dificuldades que eu dei conta neste memorando para a realização desta Assembleia. O que eu quis dizer na minha afirmação foi que, na minha opinião, os sócios devem ser ouvidos e os sócios perceberão quem são as pessoas que lutaram para que eles fossem ouvidos e as pessoas que dificultaram essa audição. não farei nenhuma acusação direta a ninguém não referirei nenhum nome ao contrário do que fizeram comigo. Eu não faço acusações pessoais. Eu tive o cuidado de citar factos objetivos no meu morando e julgo ter sido claro. Muito obrigado. Recordo que no Conselho Direto e no Literato por Clínio Lopes apresentou uma providência cautelar para impedir a acusação da Assembleia Geral. de sequência do que respondeu agora. Gostava de lhe perguntar pessoalmente como é que tem vivido estes dias se em termos pessoais sofreu algum tipo de pressão se sofreu algum tipo de aliaça se for caso disso e também já agora explicar um pouco aos sócios como é que se vai proceder esta Assembleia Geral no Estádio da Avalade que não é normal num clube em Portugal uma Assembleia Geral num estádio e por isso se calhar seria benéfico dar algum tipo de explicação. Muito bem a primeira pergunta é uma questão pessoal depois passarei ao Rui Morgado para ele poder esclarecer a questão da Assembleia como é que se vai processar. Agradeço muito que tenha feito essa pergunta pessoal e permito que lhe diga o seguinte eu nasci numa família democrática todo o meu percurso é um percurso de participação cívica para mim é absolutamente fundamental ouvir a opinião das pessoas tem sido assim em todos os cenários ao longo de uma vida profissional e cívica 35 anos me tenho mantido portanto tenho muita dificuldade em ver que pode ser silenciada a voz dos sócios do Sporting no Portugal que no exercício dos seus legítimos direitos democráticos requereram uma Assembleia Geral se tem a razão a Assembleia decidirá não descompete-se disso agora o que eu penso é que se deve dar essa oportunidade fui de facto o alvo de muitas pressões as mais violentas foram ter verificado que saiu numa primeira página do jornal que eu tinha comprado uma claque e depois tinha feito um golpe de estado institucional à revelia do meu amigo de 46 anos e padrinho de casamento doutor Eduardo Barroso a acusação parece ridícula mas foi uma acusação grave mas eu não queria voltar a isso porque todas as acusações desse tipo que me são feitas e que me vão ser feitas no curso da próxima semana reforçarão a minha convicção absoluta de que os sócios têm que ser ouvidos eu manter-me fiel a esse compromisso que é um compromisso para com o meu clube e para com os valores de liberdade que eu sempre tenho defendido Doutor Daniel Sampaio boa tarde Pedro Martins da RTP gostaria de fazer duas perguntas numa a primeira é que se esta hora a hora da Assembleia já às 10h30 da manhã não sabe foi marcada pela Assembleia Geral e se estão conscientes que pode realizar-se um treino da equipa de futebol à mesma hora e como é que tudo isso irá passar a segunda questão tem a ver com o facto da convocatória que saiu hoje em dois jornais desportivos ter uma referência por parte da mesa que neste caso está presidida no lugar do Doutor Eduardo Barroso para que os sócios consultem com os regulamentos estatutos através do site do link criado pelo movimento que pediu esta marcação da Assembleia Geral porque é que está neste site e não no site do Sporting Portugal eu vou passar a palavra ao Doutor Rio Morgato para responder à pergunta do Nuno Luz que não foi respondida e depois responde em relação a si pode responder sobre o funcionamento da Assembleia que tinha o Nuno Luz no fim das bancadas não estarão no relevado e no final a votação será feita aqui no OVIP onde foram feitas as últimas eleições isso é até muito simples relativamente à questão que o colocou da convocatória a convocatória foi publicada no Jornal do Sporting e foi publicada em mais três jornais diários hoje nos termos dos estatutos e do regulamento da mesa da Assembleia Geral a convocatória remete-se para o manifesto mas o manifesto está publicado no site do Sporting e no Jornal do Sporting é isso que obriga o regulamento da mesa da Assembleia Geral do Sporting nessa medida cumprimos os estatutos em relação à hora porque já era em relação à hora da Assembleia a hora a hora tem a ver com uma questão muito simples quando foi considerado o estádio para fazer a Assembleia Geral de revisão dos estatutos o grande obstáculo que foi colocado foi o custo da eletricidade cada hora de luz aqui no estádio em dia de jogo custa muitos milhares de euros e para evitar essa situação marcámos às dez e meia da manhã portanto a Assembleia dos estatutos nós tivemos que ser uma Assembleia que durar muitas horas e prolongar-se de madrugada fora acabou-se a alvoer às quatro da manhã e portanto seria incomportável o custo dessa Assembleia por isso não a fizemos aqui agora marcamos de manhã para termos a luz natural até cerca das seis da tarde chega o tempo para a realização de uma Assembleia desta natureza muito bem mas recordo-me a vez mais que teve um plano de trabalho não temos conhecimento enfim o treino aqui não é costume sequer haver aqui treinos no Sporting em 200 treinos por ano haverá para aqui um ou dois e também não me recordo de treinos na véspera de jogos até por causa do estado do relevado mas o treino não é uma medida que nós tivéssemos em conta quando fizemos ninguém nos informou disso e a Assembleia vai correr na bancada não vai ocupar um centímetro do relevado Fica então esta explicação por mais um responsável da Assembleia Geral sobre o facto de poder utilizar um treino de equipe de futebol à mesma hora da Assembleia Geral que começa às dez e meia da manhã na bancada por dentro dos estados a trabalhar Hoje quer o Conselho Diretivo quer a mesa da Assembleia Geral pergunto-lhe se acha que nessa Assembleia o Dinho Lopes pode admitir-se do cargo do presidente do Sporting e pergunto-lhe também já que é um tema da atualidade que me comentasse esta situação do Nicolai que há o que lhe dica não poderá jogar pelo Sporting porque já representou dois clubes nesta época Não farei qualquer comentário de sobrenomes muitos jornalistas aqui presentes sabem que é a minha forma de trabalhar não comentarei jogadores nem treinadores nem esta Assembleia Geral é sobre qualquer aspecto da gestão desportiva ou do funcionamento da equipe portanto com a sua licença sobre o Nicolai não direi nada Sobre outra questão aproveito para afirmar que isto não se trata de uma guerra entre a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Diretivo A Assembleia Geral é convocada a requerimento dos sócios Quem manifestou publicamente discordância em relação ao Conselho Diretivo e requeriu uma Assembleia foi os sócios do movimento Novo Rumo para o Sporting Nós limitámos a tudo fazer para que essa Assembleia se realizasse uma vez verificados com todo o rigor e se quiserem pedir algum esclarecimento sobre a forma como verificados a identidade dos sócios podem fazê-lo e a nossa interpretação da... 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 da...